O que eu quero realmente fazer, o que me faz feliz, vocês entenderam que eu gosto de coisas felizes, causas sociais, gosto de falar, gosto de aparecer, gosto de música, eu quero entender primeiro o que me faz feliz nesse momento, porque graças a Deus o dinheiro já me conforta essa questão do dinheiro, de precisar ajudar minha família e minha mãe, já tá ok, minha preocupação não é mais essa, graças ao meu bom Deus. As outras preocupações agora é o que eu vou fazer pra ser feliz e fazer as pessoas que gostam de mim felizes, então quando eu tiver, assim que eu fechar um contrato, vocês vão saber, de frente pra trás, pode ter certeza que comigo é assim, vamos lá, você se achou correto, olha, isso aqui é tudo verdade, verdadeira, viu, perguntas reais e oficiais, não foram filtradas, aqui colocaram muitas e muitas, ó, tira o B, tira o B. Você se achou correto o tempo todo dentro da casa? Não, claro que não, óbvio que não, nunca, nunca, nunca. Eu acho que eu sempre tentei fazer o melhor, falei um monte de coisas sem estudar direito, inclusive peço desculpa às pessoas que eu machuquei com uma palavra torta e antecipada, mas eu tentei, assim que eu percebia que eu podia machucar alguém com uma palavra ou com atitude, eu tentava consertar. E que bom que eu tive tempo de consertar, vocês me entenderam, me conheceram, e assim vai ser, eu vou errar muito, esperem meus erros, sim, esperem meus erros não com punição, esperem meus erros com educação, com evolução e crescimento, porque eu errei lá dentro, vou errar aqui mil vezes, assim como todos nós. Juliette, você viu o meme que fez de você comparando você e o galinho ticorilo? Como é o galinho ticorilo? É o do Aquil? Ticolilo. Ticolilo. Eu vi, se for o da boquinha assim, lindinha, vi, adorei, amei. Foi fã de alguém assim como os cactos são teus? Meu Deus, minha gente, eu nunca fui fã desse jeito, de vocês são, vocês são como eu, mas vocês são alfortos, vocês são animados, vocês são muito ativos. Amigos nisso, eu sou a minha empresária, a Anitta me estendeu a mão, aliás, nós que tivemos, minha equipe já tinha conversado com ela uma coisa ou outra, mas eles sabiam da minha admiração pela carreira dela e pela história, uma pessoa que teve que batalhar, assim como todas nós, mulheres, pra ser respeitada. Então, eu respeito de verdade pessoas assim, que lutaram, hoje em dia eu vejo a Anitta assim, você pode até não gostar da música, mas você respeita. Então, eu sempre a admirei como mulher e como música, vocês sabem que eu gosto de rebolar raba e etc, etc, eu amo funk. Também, mas ela não será bem empresária, ela vai me orientar em algumas questões, ela tá totalmente disponível pra me orientar no que eu precisar, mas não como empresária, até porque a bicha está bombando nos estates e namorando, linda e maravilhosa. Quer dizer, eu não sei, eu sei que ela tá com, enfim, não sei, não sei falar direito, porque eu nem tive tempo de falar sobre isso, mas ela tá muito tranquila e na questão da carreira dela internacional, então, eu vou ficar com os meus pezinhos aqui e ela com os pezinhos dela lá, mas a família dela é paraibana, é de Guarabira, na Paraíba. A mãe dela já tá ensinando a minha mãe como é esse mundo, me acolheram de uma forma, realmente, uma linguagem muito parecida com a nossa. A mãe dela explica, olha, para a minha mãe, ela fala assim, é muito difícil ser mãe famosa, mas você só tem que rezar. Rezar, quando ela estiver falando desses problemas de contrato e não sei o que, a senhora não se preocupe, vai dar tudo certo, reze muito. Então, ela me dá muito, é a família da Anitta, tem uma linguagem parecida com a minha e com a dos meus amigos e apoia muito nessa questão de transição, que como vocês sabem, eles já passaram muitas coisas, então tem muito mais propriedade do que a minha que tá vivendo esse universo agora. Mas é mais nesse aspecto, empresária da minha carreira sou eu, mas eu estou aberta porque há os conselhos dela e respeito muito e deu certo, e quando as coisas dão certo, a gente tem que respeitar, então tem que respeitar e eu respeito a Anitta e todos os outros que eu admiro e que eu vi crescer na carreira, as duras penas, como a gente sabe que não é fácil. Outra bomba, Ju, por que você não renovou o contrato com a TV Globo? Eu ainda não fechei nenhum contrato, não fechei contrato, não assinei nada, eu estou ainda em negociação, tanto com a Globo como com qualquer outra empresa que tem interesse. A Globo eu tenho um carinho enorme, é um lugar de fala que chega a qualquer lugar, que a internet também, mas eu acho que a Globo ela consegue chegar na casa de todo mundo e eu quero falar pra essas pessoas também, porque eu me sinto representada por elas, eu nem represento, eu me sinto representada por elas, então eu quero muito esse lugar, as questões, a gente vai ter que entender qual a melhor proposta, a gente tá comparando o que é bom pra mim, o que é bom pra vocês, vocês, ainda estamos nesse fase, não recusei proposta de ninguém, eu estou tratando ainda. Vamos lá, você sabia, ai eu acho lindo isso, você sabia que o projeto de um presidente João Pessoa ficou conhecido como as bonecas Juliette? Minha gente, eu tô sabendo, eu tenho um carinho enorme por esse projeto, as presidiárias do, eu acho que é do Júlia Maranhão, se eu não me engano, se eu estiver errada me corrijam, Júlia Maranhão, elas confeccionam bonecas artesanais e tal, e elas fizeram bonecas minhas, a coisa mais linda do mundo, então eu não sei se já postou, a equipe já postou aqui, mas eu quero que vocês vejam a coisa mais fofa do mundo, eu morro de orgulho disso, eu tenho um carinho especial por essa questão de ressocialização, eu já estudei sobre, eu tenho um carinho, af Maria, muito orgulho. Juliette, atenção ao microfone, por isso que eu grito, porque não tem perigo de não me escutarem. Ju, qual foi a primeira coisa que comprou depois de rica? Não comprei nada ainda, nada, nada, nada. Tô ganhando muita roupa, depois eu vou mostrar a vocês tudo que eu ganhei já, roupa, não sei o que, não sei o que lá, um monte de coisa. Então, já ganhei tudo, não gastei um real ainda, eu fui lanchar um dia desse no McDonald's, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra pagar, quem pagou foi a minha amiga que tava comigo. Vamos lá. Já beijou? Claro que o Plínio não vale. Minha gente, eu não beijei. Inclusive, aceito pretendentes, se eu me ajeitar. Não beijar ainda, eu não tive tempo de nada. Beijar era uma vontade muito forte no meu coração. Inclusive, os paqueras que não tiveram feito merda, pode mandar o sumido, não fiquem com vergonha não, não tenham medo não, bebês. Agora, se tiver feito besteira, merda, não mande não que eu vou botar aqui, brincadeira. Ai, deixa eu ver mais. Deixa eu ver. Você assiste repetidamente o discurso do Tiago na final, porque eu até hoje assisto e sempre me arrepio. Cara, aquele discurso, deixa eu ver, deixa eu comparar uma sensação. Cara, lavou a minha alma. Eu tinha muito medo de tá ficando louca. Eu tinha segurança do que eu tava pensando e vendo, mas eu tinha muito medo de tá errada, de tá julgando errado, de me precipitar e poder prejudicar as pessoas. Se eu tava sentindo muito, porque eu estava muito magoada. Eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Quando ele falou exatamente aquilo que eu falava e que eu tinha medo, ele foi assim, cada letra, era uma letra, uma letra, cada palavrinha enchia meu coração de alívio. Quando ele terminou, eu fiquei tão confusa assim, parecia que eu tava tonta, eu tava embriagada, de alívio. Meu corpo meio que deu uma relaxada assim. Foi lindo, foi lindo. Eu não vejo muito, porque eu ainda tô muito sensível. Eu evito ver coisas tão muito felizes, tanto muito felizes, quanto muito tristes. Eu tô evitando, pelo menos, essas primeiras semanas. Eu tô tentando me preparar pra entender bem direitinho o que aconteceu. Mas eu me emociono. Eu já vi algumas vezes, porque quando eu fico passando, desculpa, passando os vídeos, eu vejo algumas coisas que não é pra ver. Aí eu vejo rápido, aí quando eu não quero, eu fecho. Mas o dele eu já vi várias vezes, eu vejo, aí quando eu começo a ficar me tremendo, eu sensível, eu paro. É, foi lindo e lavou minha alma, de verdade. Obrigada, Tiago. Tiago, é incrível. Minha gente, quando eu abracei ele, o coração dele tava na boca, confesso, chorando. Foi lindo. Inclusive, Boninho também tava chorando na ligação. Morrente chorar, solo sano. Já vou abrir logo pra vocês, eles não são tão durões assim.